Outra pergunta que me chegou é com relação às trocas de posição. A proposta dessas aulas é passar para vocês material recolhido dos meus anos de estudo erudito mesmo. Hoje, já há muitas décadas, eu trabalho só com música popular. O embasamento lá de trás é uma coisa que eu sou muito grato de ter tido, porque é algo que eu posso passar para vocês hoje com muita segurança, porque eu tive ótimos professores atrás e estudos do clássico que são muito detalhados nessa questão técnica de troca de posições e tal. E foi uma pergunta dessa que me chegou com relação à troca de posições. Eu acho super importante a gente ter a consciência do tamanho de pulos que você está dando, porque o contrabaixo é você tendo só três notas em cada posição. Se eu estou parado nessa posição, nessa corda eu só vou ter três, como você sabe. Vezes quatro cordas, eu tenho só doze notas disponíveis aqui. E é muito pouco. Se eu quero fazer uma escala, necessariamente eu vou ter que mudar de posição muito. Então a gente tem quase que um pivô. Você usa vários recursos, na verdade, para se garantir nessa questão de troca de posições. Eu acho que o mais legal é você pensar nisso como na segunda posição, digamos, aqui. Vai tocando o Sol com o dedo dois. Você precisa chegar num Dó. Você tem um Si aqui. Saber que para chegar nesse Dó você tem só uma posição adiante. Óbvio que é um espaço muito pouco, que se você for tocar um Dó, você logo vai voltar para o Sol. E óbvio também que a harmonia vai caminhar de uma forma que você não vai ficar só por aqui. Mas sempre que possível você ter a referência de onde você está. Posições meio coringas, digamos assim. A posição que você tem o Ré no dedo quatro. Ou Ré no dedo um. São posições super importantes. Também porque você tem os harmônicos ali. É isso. Você vai usar de vários artifícios. Mas assim, não é falando em dez, quinze minutos que a gente vai chegar a uma conclusão das coisas. Eu só quero dizer rapidamente que o estudo mais metódico disso aí, das escalas, dominar legal as escalas, vai fazer uma super diferença nessa segurança que você tem. Também a clareza de quanto você vai fechando gradativamente. Porque você obviamente não vai fazer com a mesma abertura que você está aqui embaixo. Tudo vai ficando menor, o espaço aqui. Isso é uma coisa meio lógica, mas vale a pena dizer. Então, por exemplo, você vai fazer exercício do tipo de textos assim. Quer dizer, esse Sol, Sol, Si aqui. Eu não posso ir com esse espaço aqui para tocar esse Sol aqui, que vai ficar super. Eu já abri para poder tocar aqui embaixo. Eu já abri para poder tocar aqui embaixo.